Música Amado, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal. Esse é o Breja Manicos, agora no Lapa Café. Tô aqui com o Renê, da Cervejaria Piedade. Conta pra nós, Renê. Como é que é essa parceria Lapa Café, Cervejaria Piedade? Pô, aí, parabéns pelo trabalho de vocês. A gente, eu conheci o Júnior, que é o proprietário aqui. A gente já tinha uma ideia de fazer um bar onde a gente pudesse mostrar as cervejas que a gente produz na Piedade. Cervejas cariocas, cervejas de excelente qualidade. E ele fez uma parceria com a gente. A gente montou uma câmara fria aqui com 20 torneiras, todas de cerveja da Piedade. Sim, todas essas torneiras são exclusivamente feitas na Cervejaria Piedade? Ou tem alguma cerveja convidada, ou vai ter? Boa pergunta. Na verdade, é assim. Nós montamos 14 torneiras só pra Cervejarias da Piedade. Deixamos 6 torneiras pra gente chamar convidados. Façam lançamentos de outras cervejarias de outros estados, do Rio de Janeiro também. A ideia é ter um espaço bastante eclético realmente, não só de cervejaria da Piedade, mas também, claro, um lugar de escoar a produção dos clientes da Piedade. A ideia é sempre essa. A gente pensa em esse projeto ser um projeto pioneiro, inovador, porque eles são, de certa forma, sócios do empreendimento. E a gente pensa em replicar isso em outros locais da cidade. Ou seja, ter um local onde a gente possa escoar a nossa produção de qualidade e sabendo como tirar o show, entendeu? Aqui a gente controla a forma como a gente serve a cerveja. Sim. Cervejaria Piedade, Lapa Café, torneiras exclusivamente feitas pela Piedade. Aí vem alguém de fora, de outro estado, de outro país, quer conhecer cerveja. Aqui se torna um local de referência, né? Cerveja Carioca, feita exclusivamente no Rio de Janeiro. Pra quem vem de fora, local de referência. Pô, a Lapa, a Lapa é um local turístico, não só pra estrangeiros, também pra pessoas de outros estados do Brasil. E o cara chega aqui e quer tomar uma cerveja Carioca. Aonde? Referência Lapa Café. Barra da Piedade. Sensacional. Ainda não acabou. A gente vai dar um giro pelo Lapa Café. Fica conosco. Agora com o proprietário Júnior. Júnior, essa parceria com a cervejaria Piedade, o que você espera pro futuro? Se vai crescer? O que você tá esperando dessa parceria? Olha só, eu tô me sentindo assim na sala de parto. Esperando o bebezinho surgir, né? Então assim, porque apesar de saber o sexo da criança e saber que a criança tá saudável, tem todo um futuro pela frente, tem todo um futuro pela frente e a gente tá fazendo um negócio muito inovador. E assim, o meu maior orgulho é que o Lapa Café sempre foi uma casa que estimulou os novos cervejeiros. A gente fez vários cursos de fabricação de cerveja aqui, curso de bia sommelier. Vários dos companheiros que estão aqui hoje começaram nesse universo aqui no Lapa Café. Então essa onda foi, são 10 anos, né? A onda tá voltando, né? A gente colhendo os frutos daquilo que a gente tem plantado. Nós sabemos que a Lapa, fica à vontade, nós sabemos que a Lapa é esse local democrático que agrega muito pra cultura cervejeira. E fala um pouco pros nossos inscritos, pro pessoal que vai acompanhar esse vídeo. O cara vem pro Rio de Janeiro, quer procurar um lugar de referência de cervejas cariocas, um lugar de qualidade, ambiente agradável. Fala um pouco do horário de funcionamento, quais são os dias pra quem tá vindo pro Rio de Janeiro e quer ter essa referência de cerveja carioca? Olha, hoje, ainda na nossa inauguração, a nossa formatação tá de segunda a sexta. A gente abre 10 horas da manhã. Então quem tiver esperado pra começar os trabalhos 10 horas da manhã, tá tranquilo. Quarta, quinta e sexta a gente fecha meia-noite. Nós vamos começar a operar em setembro com programação de blusas quinta-feira, com o pessoal da pesada, alto nível. E sábados a gente vai começar a abrir a casa também à noite pra receber as pessoas de fora do Rio de Janeiro, porque tem uma demanda pra isso, né? Tem muita gente que quer conhecer a Lapa e quer beber um negócio diferente e a gente tá... mais um inspirador da gente, né? É o Tolstói. Tolstói diz o seguinte, se você quer ser universal, seja local. Quanto mais local você for, quanto mais carioca a gente for, quanto mais prestígio a gente der e a gente transar com as pessoas que estão com a gente fazendo esse projeto, mais universal a gente vai ficar. Agora com duas feras, camarada. Duas cervejarias novas que estão na incubadora carioca de cerveja, a Piedade. Tô aqui com o Luiz Vírus e com o Paulo da D. Janeiro. Começar aqui com o Luiz. Luiz, fala um pouco desse lançamento, essa vitibia aí que tá chegando com tudo. Show de bola. Então, eu sou o Luiz Vírus. Eu faço cerveja há quatro anos e meio. E resolvi empreender e conhecer a Piedade Cervejaria, que é a incubadora de cerveja cigana. E fiz a vitibia lá, que é uma cerveja do estilo belga, condimentada. E tem também um cíticozinho de Laranja Bahia. É isso aí, gente. Vem com a gente. Vira os bia. Agora com o Paulo da Cervejaria de Janeiro. Fala pra nós, camarada. O que você tá trazendo pra essa parceria da Piedade com o Lapa Café? O que a pessoa que vem pra cá, o que ela vai provar da D. Janeiro? É, o que a gente tem hoje aqui é uma session IPA, a Rebouças. A nossa proposta com essa cerveja é fazer uma discussão sobre a cidade, sobre acesso, sobre mobilidade. Toda a nossa cervejaria tá organizada em torno desse conceito. Inclusive, é essa a razão do nome D. Janeiro, né? Que a gente faz uma brincadeira com a história do Rio D. Janeiro. E, principalmente, quando as pessoas falam da área turística, falam o Rio. E, como somos todos suburbanos, a gente vem Bangu, Meia, Curicica e Camorim. E aí a nossa ideia é falar justamente dessas áreas da cidade, onde você não tem aí essa relação tão turística. E, geralmente, quando a gente fala de cerveja artesanal, a gente fala muito dessa coisa da praia, do Cristo. Como se cerveja artesanal fosse uma coisa só acessível pra quem mora na Zona Sul. E o que a gente quer é justamente quebrar aí essa barreira. E aí a gente traz essa session IPA, cerveja redondinha, super aromática, três lúpulos, dry hop tá redondo, incrível. Então, é uma cerveja que vai descer redondo, descer bem. E espero que dê muito orgulho aí aos suburbanos da cidade. Então, amigos, vamos ficar aí na expectativa de gravar com elas no estúdio. Valeu? Tamo rodando Lapa Café e Piedade. Vem com a gente. Voltando agora com o André da Cervejaria Piedade, responsável por toda essa promoção, todo esse marketing das cervejas feitas na Cervejaria Piedade. André, essa evolução, o que vocês esperam no ambiente cervejeiro? Como é que você vai promover tudo isso, esse marketing? E agora com a parceria com Lapa Café, como é que você vai promover tudo isso? Bom, todo mundo conhece o Lapa Café, é uma casa tradicional no Rio de Janeiro, logo no ambiente da Lapa, que é um ambiente super eclético. O que a gente quer? A gente quer colocar a Lapa, esse ponto, como também uma referência do mercado cervejeiro carioca. São 20 torneiras. A gente quer trazer várias novidades, vários lançamentos. Lançamentos não só da Piedade, mas inclusive de outras cervejarias. Cervejarias do Rio de Janeiro e do Brasil inteiro. Então a gente quer, eu não sei, a gente quer que metade das nossas torneiras sejam sempre outra atividade de lançamentos, para que o Lapa Café seja conhecido também como uma referência para o mercado cervejeiro. Mas tem outra coisa, o Lapa Café sempre foi uma casa tradicional do happy hour. E nem todo mundo aqui no centro da cidade que se relaciona com o Lapa Café tem uma pegada cervejeira artesanal. Então assim como vocês, no canal de vocês do Breja Maníaco, a gente também quer evangelizar essa galera que gosta de beber melhor, que gosta de beber uma cerveja melhor, mas que não tem um ponto cervejeiro no centro da cidade para o seu happy hour depois do trabalho. Basicamente é isso que a gente quer fazer. E o marketing vai investir muito nisso. Nessa ideia de que o Lapa Café serve tanto para o público cervejeiro do Rio de Janeiro, como também para o público que quer beber melhor. Então, o que você está esperando? Vem para cá, vem conhecer mais da cerveja carioca. E se for dirigir, camarada, não beba. E se for beber, chama a gente. E se for beber, chama a gente.